E o que é o que eu não aceito Não tem você mentir Você pensa que é fácil Pensa que é policial Olho no olho Coração acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Amor ele, sou tão feliz Com você perto de mim Amor ele, sou tão feliz Com você perto de mim Eu não aceito Você pensa que é fácil Pensa que é policial Olho no olho Coração acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Você vai abandonar Olho no olho Coração acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Coração acelerar Coração acelerar Coração acelerar Coração acelerar Coração acelerar Amor ele, sou tão feliz Te amo Coração acelerar Coração acelerar Eu não aceito Eu não aceito E você vai abandonar Coração acelerar Coração acelerar Se inscreva no canal.